Essa se tornou a salada mais famosa do mundo, gente. E não é à toa, é deliciosa. Comecei aqui, ó, com meio repolho. E eu já vou picar o repolho mais rápido, galera. Vou fazer um truque aqui que mamãe me ensinou. Não sei se você já viu esse truque, Bia. Não, nunca vi. Que é esfregar aqui, ó, o bumbumzinho do pepino na pontinha pra tirar o amargor. Ó, o pepino aqui bem rapidinho. Vocês viram que é bem rústica a salada? É claro que já tava tudo bem higienizado, tá, gente? A gente já lavou, já preparei bem direitinho antes, tá? E aqui é só vir no corte, ó. Gente, essa receita aqui, ela viralizou aí na internet. E ela tem o nome de Green Goddess Salad. Esse nome aí chique, que significa, sabe o quê? Salada da deusa verde. Nossa, quem inventou esse nome? Os gringos, né? Só sei que tá rodando na internet, tá todo mundo alucinado. Sério? Por essa salada. Gente, cebolinha. Vem na tesoura mesmo, tá? Eu acho super prático. Eu tenho uma tesoura culinária. Esse talo de coentro, ele é maravilhoso. Ó, raiz de cebolinha. Não joga fora, gente. Isso daqui dá pra usar. É incrível, tá? Bora para o molho. Já fiz uma bagunçona, né? Pra variar, né, Bia? Ó, nesse molho, como eu disse, eu estou fazendo a versão adaptada dessa salada, da deusa verde. Eu vou colocar uma cebola não muito grande, tá vendo? Essa salada, ela traz... Ela tem muito antioxidante, tá? Ela é muito nutritiva. Tem bastante fibra mesmo. Então, com certeza, essa mistura aqui, o hortelã vai ficar gostoso. E eu vou usar, na receita original, vai Nutritional Waste, que é tipo uma levedura nutricional. Aqui a gente já acha, tá? Já é um pouco mais acessível hoje em dia. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente acha na zona cerealista, mas ainda, em alguns lugares, é difícil, tá? Então, eu vou substituir pelo abacate, gente. Porque o abacate, além de nutritivo, ele dá um sabor pra molho de salada, que vocês não vão acreditar. Vou colocar azeite, suquinho de limão. Eu acho que pra essa quantidade, um limão fica perfeito, tá? Então, eu terminei meu molho aqui com abacate, água gelada, cebola, azeite, salzinho. E agora, é só vir aqui, ó. Despejando. Olha que cena linda. Imagina um saladão desses no churrasco de família, no almoção de domingo. Depois do suco de limão, eu coloquei sal, azeite e água gelada. E aí, eu venho misturando, ó. Hum, olha o cheiro, Bia, sério. Pra servir com um filezinho de frango grelhado, pra servir com uma tomadinha. Gente, um filezinho de frango aqui e a refeição do dia já está pronta. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Oh! Hum! Ah, isso aqui é bom demais, gente. Sério, façam.